O Primo do Seu Madruga E depois dizem que eu sou a bruxa Oi dona Florinda Que milagre a senhora por aqui Fui ver uns parentes Não tem medo de assombração Quê? Acabo de me lembrar que tenho algo formidável E o que foi que lembrou? Que tenho que retirar o lixo Com licença Como pode né? Pode deixar que eu pego Cuidado Só podia ser o xoxo esse Me dá aqui, isso é meu E dizem que o burro sou eu Como é? Acho gay Alguém me dá uma bola quadrada É que eu vou jogar Como pode né? Kiko me empresta a sua bola Minha bola Cuidado vai comigo Você não vai com a minha cara? É que eu tô treinando Olha Um lão segurando o outro Olha aí O lão carregando o outro Obrigado Kiko, por favor segure meu lão Me dá isso aqui Agora você vai ver Coloque no cabo Se desenrola aí É melhor a gente fazer as pazes Então tá No Assista Guimarães Devolva meu cabo Toma Devolva meu lão Toma Isso aqui é pra equilibrar Chás, como é que você equilibra isso? É muito fácil Devia trabalhar num circo Quando eu crescer eu vou trabalhar num circo Sabe o que eu vou fazer? Manãozinho Agora sim eu vou achatar o seu nariz Um ladrão Um ladrão Por que estava dentro da casa do seu Madruga? Eu sou o primo do seu Madruga Ah, é fraco como ele Que foi, tesouro? Ele queria me bater com aquele pau Mas que formidável E o senhor, quem é? É o primo do seu Madruga Não se misture com essa talha Talha, talha A culpa de tudo foi do Kiko Olha senhor, por que ficou calado Quando a Dona Florinda lhe bateu Por que não se pode falar com os dentes frouxos? Mas dá com a cabeça sacudindo Me dê isso aqui Toma a colata Me ajude a recolher o lixo Mas a culpa não foi minha Ajude com o lixo Tá bem E ponha tudo lá fora Mas eu já dei Eu não estou perguntando Por favor Eu não tive culpa O que está fazendo, nho-nho? Nada Essa lata aí não estava cheinha de lixo? Será que o lixo desapareceu Por mágica da bruxa do 71? Eu quero que me seja de bruxa de novo Bruxa Você vai ver, Chaves Pensa que eu não te vi O que houve? O que lhe importa? Jogando lixo no pátio Sua porca Pó que é só cunha, senhora Ela já foi? Já O que? Oh Primeiro ela fez desaparecer o lixo E agora fez voltar a aparecer aqui Ação E também desapareceu com o chacho nesse E o que? Você estava aí no barril? Sério? Vamos brincar de esconde-esconde E quem é que bate cara? O mais burro Não Tira sorte, né? Diga o número Seis Sete Oito Ganhei, cê perdeu Não, não, não vale não Vamos fazer de no... E agora eu sou o último, hein? Dez Onze Nove Que bom, sim Você vai até a parede E fica com os olhos fechados Contando até cinquenta Por que a gente está chorando, nenê? O que me está contando? A zela não sabe o que ele está fazendo Vamos, tesouro Não se misture com essa talha Talha, talha Já vi você, Chaves Como cê soube que eu estava aqui? Não contava com a minha espinha É que eu sou o dublê do Chapolin Colorado Eu acho que cê é o triplê E é isso aí, Mel Sou muito esperto Ahn E a TV também, Kiko Pinteira Está aí Agora é a vez do chacho Se você sabe contar muito rápido Tem que contar até vinte milhões Contando de dois em dois Tá bom, vai, tá bom Então vamos Por que está chorando, menino? Eu estou contando E o que conta? Números Quê? Estamos brincando de esconde-esconde Então o senhor é o primo do Seu Madroga? É, é E como se chama? Como? Nada disso Seu nome é Seu Madroga Não se meta com a bruxa do 71 Senão ela transforma você em lagarto Não ligue pra isso Essas crianças sempre andam dizendo que Sou uma bruxa Ah, essas crianças se deixam levar pelas aparências É, é melhor eu ir Onde vai com a vassoura? Vassoura É vassoura O que que tem? A bruxa do 71 transformou em vassoura Isso aqui é uma vassoura Porque hoje o... Para isso que eu regressei do interior E você? Cadê ele? O senhor não viu chacho Esse aqui? É um molequinho assim bem interessante Ahn É que nós estamos brincando de esconde-esconde E agora é a vez dele de procurar Me disse que estava procurando um com uma cara de songamão E o outro assim com cara de balão infrado Ah, somos nós dois Vou me esconder aqui Essa é a casa da bruxa do 71 Eu não tenho medo da bruxa do 71 Você abusa porque é gordo Licencinha E você, o que? Ah O que é isso? É uma caixa de madeira Sim Por que precisa dela? Seu primo Madruga me deu de presente Então eu vim buscar daqui Seu primo, não cê vergonha que presenteia tudo que não é dele Suba com essa caixa e deixe lá Que belo esconderijo E agora, o que foi? Vou botar a tampa no lugar Olha a bruxa do 71 Sai bruxa Ela já se foi? Sim E esta caixa, hein? Não sei Mamãe A caixa falou Kiko A bruxa transformou ela em caixa Assalt É você que tá aí Se me tira daqui Somente a bruxa do 71 pode te transformar de novo em Kiko E agora o que foi? Me chamaram de bruxa Mas voltarei para o interior Aqui está Sem perda de tempo Vou levar a caixa pra senhora lá de cima, viu? Vamos ao trabalho Oi Olha que tesouro não sou Aqui está o seu triciclo E não viu Kiko por aí? Que, que Que, que Se chama triciclo Sim Acontece que a bruxa do 71 transformou ele em triciclo O Kiko ainda está transformado em caixa Acontece que ele subiu a escada Assane É você que tá aqui Sis, quero ver a minha mãe Vamos levar o Kiko até a casa da mãe dele Sis Agora mesmo vamos até a sua mãe Kiko Não virou o Kiko Sim, olha ele aqui Onde? Não tá vendo? Aqui, mamãe Tô dentro da caixa Estou fechada com pregos Foi-se uma droga Que fechou o primo do seu Madruga Vamos Kiko Não se misture com essa talha Se estalha, talha Eu me tirei daqui Então vamos cá Tchau Legenda por Sônia Ruberti